Se o relacionamento tá difícil Não tem por que manter um compromisso Então bora partir pro baile da Colômbia Mas vamos fazer tudo no sigilo Já comprei o uísque pra tu ficar bem louca E perder essa timidez Depois numa suíte quebrando a porra toda Vou fazer tu esquecer teu ex Joga a bunda, vai, vai, vai Mexe a raba, vem sem te contrair Joga a bunda, vai, vai, vai Vem sentando pro pai, vai, vai, vai Joga a bunda, vai, vai, vai Mexe a raba, vem sem te contrair Joga a bunda, vai, vai, vai Vem sentando pro pai Ela tá ao top do meu lado Sentada no colo do pai Pedindo botada Essa mina safada quer mais Joga a bunda, vai, vai, vai Mexe a roupa, vem sempre contrai Joga a bunda, vai, vai, vai Me senta com o pai Joga a bunda, vai, vai, vai Mexe a roupa, vem sempre contrai Joga a bunda, vai, vai, vai Me senta no colo do pai Seu relacionamento tá difícil Não tem porque manter um compromisso Em São Paulo é parte pro baile da Colômbia Nós vamos fazer tudo no sigi Já compro whisky Pra tu ficar bem louca E perder essa timidez Depois numa suíte Quebrando a porra toda Vou fazer tu esquecer teu ex Joga a bunda, vai, vai, vai Mexe a roupa, vem sempre contrai Joga a bunda, vai, vai, vai Vem senta com o pai, vai, vai, vai Joga a bunda, vai, vai, vai Mexe a roupa, vem sempre contrai Joga a bunda, vai, 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 vai Vem senta com o pai Ela é alta, pulada Sentada no colo do pai Pedindo botada Essa mina safada quer mais Joga a bunda, vai, 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 vai Mexe a roupa, vem sempre contrai Joga a bunda, vai, 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 vai Vem senta com o pai Joga a bunda, vai, 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 vai Mexe a roupa, vem sempre contrai Joga a bunda, vai, 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 vai Vem senta com o pai Tchau, tchau